E o projeto QVT, qualidade de vida no trabalho da Universidade Fevale, promoveu ao longo do dia de hoje a primeira edição do ano da Tenda de Orientação sobre Saúde. Com o objetivo de prevenir problemas relacionados à saúde do colaborador e prezar pelo bem-estar de todos, oficinas com orientações fizeram parte do cenário do Campus 2 da Fevale. A gente então geralmente busca fazer a Tenda de Orientação sobre Saúde num lugar onde é bem visível, que chame a atenção e o pessoal circula, tanto aluno quanto comunidade e principalmente funcionário. Os temas abordados foram variados. Combate à dengue, oficina de prevenção a incêndios, cuidados com a saúde bucal e instruções sobre a importância do uso do protetor solar. O curso de quiropraxia analisou a postura dos funcionários e até o reitor parou para fazer a medição. Então a gente trouxe esse posturógrafo aí, através dele a gente faz uma análise de como é que está a postura da pessoa. Conforme a postura a gente consegue perceber as vezes uma subluxação no corpo dela que pode ser corrigido com ajustes quiropráticos. E podem ser feitos aqui na Fevale mesmo? Sim, isso pode ser feito, pode ser agendado aqui na Fevale. A Fevale tem um atendimento gratuito para a população carente. Porque além de a gente conhecer várias áreas e coisas interessantes para o dia a dia, como por exemplo o uso de protetor solar, que as gurias explicaram, o uso no inverno também, que a gente costuma usar só no verão, é oportunidade de muitos alunos também participarem e divulgarem as ações dos cursos. E a gente aproveita, inclusive, num horário de trabalho que a gente não teria como sair, né, para buscar essas informações fora. A gente consegue obter aqui mesmo, dentro da instituição. Além das oficinas que chamaram a atenção, a tenda de orientação à saúde também promoveu palestras. Prevenção e o combate do câncer de mama e estratégias para driblar o estresse no trabalho foram alguns dos temas debatidos. A gente busca um tema específico e aí nesse tema, então, a gente busca trocar ideia com os institutos, tanto que a gente tem parceria com os institutos da saúde, tem o pessoal da administração também. Nessa aqui a gente tem mais a parceria dos institutos da saúde, com cursos da farmácia, nutrição. E aí, então, a gente busca falar sobre a hipertensão, nessa tenda, então, desse primeiro semestre, com várias ações, então, sobre esse tema que vão estar dando uma orientação sobre a saúde nesse enfoque de prevenção e hipertensão. As atividades da tenda de orientação sobre saúde ocorrem até as 20 horas de hoje.